Muito famoso nas décadas de 70 e 80, hoje nós vamos preparar aqui o clássico, Penela Vodka. Um molho super saboroso, muito cremoso, tenho certeza que vocês vão adorar. E é um molho simples, rápido de fazer, vamos embora, vamos começar. Bom, liguei aqui o fogo, a frigideira já está ficando quentinha, vou adicionar aqui um fio de azeite. Só um pouquinho mesmo e aí eu vou adorar aqui o bacon. A receita original utiliza panceta, mas como eu não tinha panceta aqui, eu substitui pelo bacon e fica muito gostoso também. Então se você quiser, você prepara com bacon, se você quiser, você prepara com panceta, você que manda. Vamos deixar dar uma leve dourada e aí a gente continua adicionando aqui a cebola. Bom, o bacon já está ficando douradinho, já está pegando aqui no fundo da minha frigideira. Então, vou adicionar mais um pouquinho de azeite. E vou adicionar a cebola. Vamos deixar a cebola dar aquela douradinha e aí a gente adiciona a vodka, a estrela do prato, né? Muita gente acha que esse prato não é um prato italiano, né? Por causa da vodka, acha que é russo, enfim. Mas a realidade é que não. Ele realmente é um prato italiano, é um prato tradicional italiano e foi criado por um italiano na década de 70, se eu não me engano. Bom, enquanto o meu bacon está aqui dourando, já aproveita aí, deixa o seu like aí no vídeo. E comenta aí pra mim se você já conhecia esse molho, se você já experimentou e se você já fez aí na sua casa. E pra você que quer aprender tudo sobre massas e molhos artesanais, aqui embaixo na descrição tem um link pro meu curso. Lá no meu curso eu ensino todas as receitas mais famosas e mais algumas autorais também de massas e molhos artesanais. Te ensino massa seca, massa fresca, ensino também os molhos, os recheios. Ainda tem um plano de negócios pra quem quer empreender na área. Então é bem legal, se você tiver interesse, tá aí embaixo na descrição. E todo esse material, todos esses vídeos, eles acompanham também apostilas em PDF pra você ter todas as receitas guardadas. Já dourou aqui meu bacon, minha cebola. Então vamos deglaçar aqui com a vodka. Vamos deixar aí uns dois minutinhos, vou baixar o couro que tá bem alto. Vou deixar aí uns dois minutinhos só pro álcool evaporar. E aí a gente já vai entrar aqui com o tomate pelado. E o tomate pelado eu dei uma esmagada nele e agora a gente vai jogar aqui e vai fazer aquela coisa deliciosa, né cara? Molho de tomate com bacon, com a vodka, com cebola, todos esses sabores, é maravilhoso. Bom, o álcool já evaporou, já deixou aquele sabor aqui, só o sabor, sem o álcool. Então vamos entrar com o tomate pelado. Vou temperar um pouquinho com sal. Pimenta do reino também. E vamos deixar esse molho aqui cozinhando por uns 10, 15 minutinhos. Quando você for usar a pimenta do reino, sempre dê preferência pra pimenta moída na hora, que é muito mais saborosa. Coisa linda, né cara? Molho de tomate, essa cor maravilhosa. Cara, eu amo isso. Meu molho já tá bem cozido, já deu uma boa reduzida aqui, os tomates se desfizeram. Então a gente vai entrar aqui com o creme de leite, cara. E essa é a diferença nessa receita, porque fica um molho meio rosê, cremoso por causa do creme de leite. Meu, sensacional. Olha que coisa linda, o creme se misturando aqui no molho. E aqui se você quiser utilizar o creme de leite de caixinha, não tem problema. Você preferiu usar o creme de leite fresco? Maravilha! Mas dá tranquilamente pra fazer com o molho com o creme de leite cheio de caixinha. Agora vamos deixar só dar uma fervidinha aqui, pros sabores se misturarem e ficar perfeito. Vou provar pra ver como é que tá. Hum! Muito gostoso, muito saboroso. Eu não vou pôr mais sal, porque no final, na hora que a gente adicionar a massa, eu vou jogar o queijo parmesão aqui. Senão eu colocaria mais uma pitadinha de sal. Mas tá perfeito, vou desligar aqui o fogo e agora a gente vai finalizar com a massa. Já tô aqui com a minha água fervendo, vou adicionar o sal. Aqui tem mais ou menos umas duas colheres de sopa. Cuidado que na hora que você adiciona, sobe bem a fervura. Panela grande, bastante água. Esses são alguns pontos que você precisa se ligar na hora de cozinhar uma massa. Então você precisa de um litro pra cada 100 gramas de massa. Então se você for usar 500 gramas de massa, você vai precisar de 5 litros de água. Vou adicionar aqui minha massa. Minha massa tá pronta já. E agora a gente vai finalizar aqui no molho. Então como eu só tenho uma boca, vou colocar aqui do lado rapidinho e a gente finaliza o molho. Já vou adicionar aqui no meu molho água do cozimento. E é importante por dois motivos. Primeiro, porque você vai deixar o teu molho mais fluido. E segundo, porque o amido também ajuda a dar cremosidade pra massa. Aqui nesse caso, beleza, a gente tá com um molho que já é super cremoso. Mas se você tiver com um molho alho e óleo, se você tiver com um alfredo, isso aí vai fazer total diferença. Meu molho já tá fervendo, vamos então adicionar a massa. Olha que coisa linda esse molho. Vou adicionar aqui já também um parmesão. A gente dá aquela finalizada. Quando você for jogar o parmesão assim no molho, lembra sempre de estar com a panela já desligada. E aí você consegue fazer com que o queijo se funda realmente no molho. E sempre ralado finamente. Porque você coloca ele em ralado mais grosso, aí não funciona. Já era, tá pronto o nosso Penelapótica. Agora é só a gente servir. Olha que cremosidade, que coisa maravilhosa. Para finalizar, vamos jogar mais um pouquinho de parmesão. E uma salsinha, para dar aquela enfeitadinha e ficar maravilhoso. É isso, tá pronto. Nosso Penelapótica delicioso. Meu, façam em casa que vocês vão amar. Gente, isso aqui tá com um cheiro maravilhoso. Chegou a melhor hora, né? Vamos provar. Cara, muito cremoso. Muito cremoso, muito cheiroso. Sensacional. Cara, tá delicioso. Ficou muito saboroso. Delicioso o molho. Super saboroso, cremoso. Meu, incrível. Façam aí que vocês vão curtir. Então é isso, pessoal. Valeu pela presença. Espero que vocês tenham curtido a receita. Deixa seu like aí. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta pra mim se você gostou. Se você não gostou, comenta também. E me fala aí o que você quer ver aqui no canal. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, então. Até mais.